Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo E o que eu quero do mundo é apenas viver com você Mas você se foi sem nada a me dizer Sempre esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Mas você se foi Sem nada a me dizer Sempre esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Não pense que eu vou sentir saudades Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a sua falta Mas bem longe, bem distante de você Só Deus sabe o que estou sentindo agora Tristezas, muito amor, por solidão Nem você e nem ninguém irá saber Dos meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Dos meus segredos vou guardar no coração Do coração Música A seu lado sei que eu fui esquecido O meu amor por você foi tão ferido Mas você não vai saber da solidão São meus segredos vou guardar no coração Do coração Mas você não vai saber da solidão São meus segredos vou guardar no coração Do coração Nem você e nem ninguém irá saber Dos meus segredos vou guardar no coração Do coração Do coração Do coração Do coração Do coração Transcrição e Legendas Pedro Negri De que vale a minha vida agora, se eu já não tenho mais você, sou mais um que vive agora, morrendo de saudades de você. De que vale a minha vida agora, se eu já não tenho mais você, sou mais um que vive agora, morrendo de saudades de você. Aquele banco lá na praça, aquelas flores, aquele parque, aquela rua, a nossa música. Nossos momentos nunca mais vou esquecer. Estou morrendo de saudades de você, estou morrendo de saudades de você. De que vale a minha vida agora, se eu já não tenho mais você, sou mais um que vive agora, Morrendo de saudades de você. De você. Aquele banco lá na praça, aquelas flores, aquele parque, aquela rua, a nossa música. Nossos momentos nunca mais vou esquecer. Estou morrendo de saudades de você. 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 Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Amor, não consegui gostar de mais ninguém Sabe por que amor? Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Deste jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão A solidão Malena, esqueça bem de meu bem Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu É meu Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos, ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Malena Você lembra essa canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo, Malena Eu só quero ter você Perto de mim Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Se alguém me perguntar se eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez conseguir maltrata Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar se eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez conseguir maltrata Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz O que eu quero agora O que eu quero agora O que eu quero agora Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Numa brincadeira Quase leve O fim Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Do meu jardim Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Por amor Esta saudade Era de rosa Mas não se deve morrer Por amor Compreendi Que estava errado E não se deve morrer Por amor Eu vou tentar esquecer Esquecer de tudo Até de você Sei Nosso amor se acabou Assim tão depressa Como começou Tudo são coisas da vida Não vale a pena pensar Quando o romance se acaba Não adianta chorar Você está tão diferente Aquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Eu vou tentar esquecer Esquecer de tudo Até de você Sei Nosso amor se acabou Assim tão depressa Assim tão depressa Como começou Tudo são coisas da vida Não vale a pena pensar Quando o romance se acaba Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Você está tão diferente Daquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Sem ter seu carinho Hoje Hoje eu voltei Porque senti saudades Eu voltei Pra matar a vontade Que é demais De falar com você Deixa eu tocar o seu corpo Na cama Pra ouvir você dizer Que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer Dos seus braços Meu ninho Esquecer Que vivo Sozinho Esta noite Eu preciso Te amar Te amar Quero Ter você Esta noite Ao meu lado E viver Os momentos Sonhados Esta noite Esta noite Eu preciso Te amar Esta noite Eu preciso Te amar Te amar Na cama Quero Quero Ter você Esta noite Esta noite Ao meu lado Eu preciso Te amar Eu preciso Eu preciso Te amar Eu preciso Te amar Alguém Quem no meu lugar Eu sofri tanto E não deixei De te amar Pensei que tu Também não Fosses me esquecer Voltei Por Deus Eu juro Meu amor Ainda te amo Fui enganado E é por isso Que reclamo Mas se reclamo É porque existe amor Agora Irá comigo Para sempre Esse desgosto Olha que o pranto Está molhando O meu rosto E quem te ama Diz adeus E vai embora Voltei Mas encontrei Um outro Alguém No meu lugar Eu sofri tanto E não deixei De te amar Nunca pensei Que você Se fosse Me esquecer Voltei Por Deus Eu juro Meu amor Ainda te amo Fui enganado E é por isso Que reclamo Mas se reclamo É porque existe amor Agora Irá comigo Para sempre Esse desgosto Olha que o pranto Está molhando O meu rosto E quem te ama Diz adeus E vai embora Agora Agora Irá comigo Para sempre Esse desgosto Olha que o pranto Está molhando O meu rosto E quem te ama Diz adeus E vai embora O meu rosto E vai embora Papara, papara Esta casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidades Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudades Tudo aqui era partura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo aqui hoje é solidão Esta casa está de luto Na beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Papara, papara Papara, papara Papara Esta casa tão vazia Esta casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidades Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudades Tudo aqui era fartura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão E muita compreensão Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo O tempo acabou tudo Tudo aqui hoje é solidão Esta casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Onde morou o nosso amor Esta casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Papara, papara Papara, papara 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 No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você errei Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Eu te amo Eu te amo Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo 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 Eu te amo